Galera, nunca desistam dos seus sonhos Sim, parece clichê Mas se você tem um canal pequeno e quer crescer Nunca desista dos seus sonhos O que eu tô fazendo nessa casa? Ainda bem que eu tenho o Spike do like ainda Será que ele ainda continua normal? Sete anos de muito azar pra quem viu ele Lucas Fashion na parada Galera, é o seguinte Tô com meu trio clássico aqui Os Bravos dos Bravos E hoje o Lucão fez um baralho Do Brawl Stars, da vida real Sim, tem todas as cartinhas E ficou um negócio de louco Não ficou? Olha só isso Tem todas as cartinhas Tem o Boo, tem a Bia O Peach perguntou, onde é que tu comprou? É o que ele comprou É o que fiz isso aqui, tá, clã? Beleza, e aí a gente vai jogar, cara Com as cartas reais do Brawl Stars Como que vai funcionar isso aqui, Lucão? É o seguinte, clã Cada jogador vai escolher duas cartas Eu vou dar uma até uma embaralhada Lança pra mim, Lucão Começando pelo BR É papel essas cartas? Bapo, bapo Não, não É de ouro É ouro Posso revelar? Pode revelar pra galera Você não acredita, mano Revelar pra galera Ó, 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 seu baby então, Brawl Eu não acredito que ele pegou o Brawl Stars Caramba, cara É, graba Você encontrou dois Brawl Stars É muito grafo, velho Tá, agora eu vou pegar duas cartas Eu vou pegar duas cartas Vamos ver Nossa, morreu Vamos ver qual que eu peguei Ó, ó Não é possível O Spike, clara Na moral Caramba, cara E a Nita Cara, dois Brawl Stars muito mal Nossa, eu vou pegar Brawl Stars É ruim, cara Spike, Nita Olha só a coisa Vamos lá, Peterson Escolha as suas cartas Ai Ai Pegou dois Fica bem separado Uuuu Foi bom? Quero ver Quero Ó, ó O Serge, rapaziada Caramba E a Rosa Todo mundo pegou Até que melhor As kills vão definir a colocação de cada um Jogando o combate Quem ficar em terceiro lugar vai ter que comer um ovo cru Nossa senhora A cara do meu pé é melhor E quem ficar em segundo lugar Pimenta Quem ficar em primeiro lugar É o grande vencedor e não se ferra Tem uma aqui dentro do game E o Peterson vai começar isso aqui Ele pode escolher entre o Watson E também a Rosa Nossa, velho Jogando no Duna Movediça Qual que vai escolher? Eu vou de Serge, mano Eu vou com o Sergeão, mano Bora, Sergeão Berranteiro Me ajuda, meu professor Ele tá melhor Ele tá melhor 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 Nossa, velho Começou aqui Eu fui do Sergeão, né Cara, eu acho que dá pra eu ganhar com o Sergeão Berranteiro Mas eu não sei Não sei, galera Vamos lá Torçam por mim, velho Tô com a minha conta Opa, eu lembrei do meu nome aqui Rolabosta, velho Que eu vou Ah, é verdade Eu tô pistola com esse nome, velho Lembrei, né Pô, não Já foram dois Já apareceu três, velho Olha, olha Ai, ele tá ferrado É pelas kills, hein, clã Quanto mais kills, melhor pra ele Se o mapa acabar Ai Se o mapa acabar Se o mapa acabar Daquilo, deu ruim pra ele Olha como o Pitch vai Opa Ó Ó Que triste, Lucão Que triste O ovo já vai ser dele A cara do Pitch Agora vem tu, Lucão E eu, é claro, clã Eu vou escolher o Spike Porque eu sou fã Desse lendário maravilhoso Eu vou colocar a skin Do Spike das Trevas Que com certeza é a mais linda dele E a gente vai chegar Aplicando Vou colocar a bola curva Naquele Spick E vamos quebrar tudo aqui, ó 10 barra 10 Já começou Foi agora Aplicando Cara, eu vou usar da estratégia milenar De sair catando cubo O Pitch tá rezando aqui Cara Vai dar bom pra você, Lucão Não vai, vai Eu vou gastar até acessório pra pegar cubo Naquele Pique Spike é o lendário mais lindo de todos os tempos Ai, caiu aqui Tá caindo aqui Minha internet Vai, gente Se pegar o meu gênio, já dá ali Vai Já vai Já vou garantir O Cão quer pegar as caixas pra ficar fortão É claro Eu não sou o moleque Vamos lá Vamos garantir, Clã O Cão tá tenso? Ó Vou pegar uma kill lá Peguei uma kill Peguei Já 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 garantir Aqui Já garantir Não fico mais em Ai Minha internet, Clã Já garantir o ovo Nooo Oh Eu garantir o maquil, velho Mano, tá difícil esse combate, família Tô louco pra ver se o BR BR, tu tem que escolher entre dois Brawlers Qual tu vai escolher O Edgar O Edgar Caramba Então já vai Escolha o Edgar do Lucão aí Famoso Quais quem Cara, eu tô louco pra ver se o BR vai conseguir aplicar a mira dele Ele era um dos mais bravos antigamente, velho Oxi Já vai começar indo de base? Já vai indo de base Acho que o BR Pro Master tá como BR, BR Pula nele, BR O Lucão tentou jogar ele Ele caiu Ele caiu Ele caiu Os acessórios ficam de ult Caraca Vai, vai Vou girar mais Eu vou dar o blue boy Fazendo o time Calma, é feio Fazendo o time Vou pular na Imbra Vou pular na Imbra O BR tá fazendo o time Dropa Olha aí Caramba O BR tá aplicando Olha só, olha só, olha só Beleza, vamos desempatar isso aqui entre eu e o BR Eu vou jogar de Nita agora Agora tem que usar o outro Brawler Tem que usar o outro Brawler O reserva Beleza, vou jogar de Nita Vou colocar a skin aplicadora de kills Que é a famosa Nita Rena A Braba Vem com nós Rapinho, vamos que vamos Lucão de Nita Cara, já duas caixinhas aqui É bom, hein É bom, hein Cara, agora eu vou representar a galera Tá falando Lucão, tá Lucão tem que ficar capudo Vai, Lucão Lucão é bravo Comer pimenta no seu canal, Lucão É, comer pimenta não vou comer nada Vou ganhar isso aqui Lucão, não faz nenhuma prenda no canal dele Ah, não faz Eu que sempre me lasco Até comida de cachorro eu já comi Não, mas tem que lançar uma pimenta Eu já comi pimenta Eu acho que o Lucão vai comer pimenta hoje, hein, galera Eu acho que ele vai comer pimenta hoje Beleza Vai perder Vai perder Vai perder Vai perder Olha o papo Olha o capudo Fica maço Fica maço que eu tô com a pimentação dos deuses Ó, só tem mais dois vivos já Só seis, hein, Lucão Que seis Só preciso de um Calma Opa Opa É isso aqui que eu gosto Ó, papá Opa Eles vão mirar em você Eles vão mirar em você Opa Ele vai levar você É o povo Vai levar você, Lucão Caraca, vai do marco Vai mesmo O que é isso? Ele fez nem uma IBR Eu não fiz Ai, eu tô fraco Ele vai matar comigo Mas sim Ele vai matar comigo Ó como ele vai Opa, ele toca, hein Ah, agora ele tá ferrado pra matar esse urso Ah, lá, olhou o invisível É verdade, olhou o invisível Nossa, o Edgar vai pro Edgar Vai, Edgar Vai, Edgar Vai, Edgar Vai, Edgar Vai, Edgar Miracavala Vamos lá, galera De BR Vai lançar a brava pra nós agora Tá preparado, BR? Mano, nasci preparado Eita, troca Como é que o BR? Ai, ó BR, como é que o BR? O brawler que eu mais joguei Todo da minha vida São mais de 300 milhões É, ele é parecido contigo, velho Olha isso Uma kill Pegou Pegou Sorry, noob O assessor Ah, ele não foi com a bala de prata Vai, seu Ai Nossa Tá feio pra gente, hein, velho Tá feio Tá feio Vamos lá, então BR, o Braumastro em primeiro lugar Lucão em segundo E Pitch em terceiro E agora chegou a hora das prendas Vamos quebrar esse ouvinho pro pitch, BR? Nossa Nossa Como daqui mesmo? Como daqui mesmo? Galera, olha isso Sai fora, Lucão Olha isso aqui, clã Só vai, Peterson Só vai Tá amarelo, velho Só vai Só vai Ó, não, vai na câmera Joga 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 Que bonitão pro cru, clã Hoje, eu vou avisar pra vocês Calma Não façam isso em casa, hein É muito ruim É muito ruim Ninguém vai fazer É horrível Vai Que nojo Vai vomitar É louco É da cara dele, mano Que ele fez, velho Credo É muito ruim Galera, o Lucão aqui ficou em segundo lugar E a pimenta, cara Eu vou mostrar ali pra galera, mano Eu vou encarar isso aqui Pimenta Malagueta Ó, mesmo andar na mic Ó, ó Nossa, vai virar Nossa Mais, hein Tá muito fraco Mais, hein Que isso, clã Vai serra, vai serra É isso Se curtiu Deixa o like Se inscreve Um abraço do Lucão Fiquem com Deus, clã Tchau 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 Tchau